E nós, semana passada, falamos acerca desse povo chamado os do caminho, porque a Bíblia o chamava assim, no início da igreja, eles eram conhecidos como o povo do caminho. Nós lembramos Paulo quando dizia que ele foi um perseguidor do caminho, quando ele pede carta ao Sinédrio para perseguir os do caminho, quando há um verdadeiro alvoroço lá em Éfeso, por conta daquela deusa, a Diana dos Efésios, em que o grande alvoroço, a grande razão daquele alvoroço não é outra, senão os do caminho. Então é um povo que a Bíblia chama, dizendo, são os do caminho. E a razão pela qual a Bíblia nos identifica, todos nós cristãos, como sendo do caminho, eu imagino que não seja outra, senão o fato de nós andarmos com Deus. Nós andamos com Deus e, desde sempre, nós podemos encontrar isso nas Escrituras. Quando nós partimos lá de Gênesis, nós pudemos aprender que ali existe um padrão estabelecido por Deus desde o Jardim do Éden, em que todos os dias a Bíblia fala que na viração do dia, Deus passava para andar com o homem. E é lindo quando nós podemos nos recordar acerca disso. Mas, por causa do pecado, esse homem que andava com Deus, infelizmente agora o jardim é fechado e ele deixa de andar com Deus. Mas isso não fez com que Deus desistisse do homem. Então Deus começa a buscar homens para que pudesse andar com ele. E nós aprendemos na semana passada que a primeira vez que a expressão andar com Deus aparece na Bíblia, ela se refere a Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Em seguida, nós vemos Noé encontrando a benevolência do Senhor, porque Noé andava com Deus. E mais adiante ainda, você encontra Deus chamando o seu servo Abraão, dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E Deus promete a ele que faria dele uma grande, uma grande nação e Abraão seria uma bênção. E a Bíblia fala que onde pisasse a planta dos pés, por onde Abraão andasse, Deus estaria andando com ele e abençoando a Abraão. Passa um pouco mais do tempo e Deus começa agora a procurar um povo para andar com ele. E Deus encontra no povo de Israel, esse povo escolhido para andar com o Senhor. Então Deus se apresenta a eles e oferece a eles uma aliança e diz a esse povo da seguinte maneira, chuvas na época certa, terra produzindo colheita e as árvores dando fruto. Tudo que o povo precisava era andar em santidade. Não poderia haver sujeira no arraial. Vocês se lembram? Quando o povo tinha que fazer as suas necessidades, eles saíam do arraial, eles abriam um buraco, faziam as suas necessidades, fechavam aquele buraco, porque Deus anda no meio do arraial. E ele não pode encontrar nada indecente na nossa vida para que a palavra de Deus, ele diz, para que ele não se retire. Então Deus sempre chamou o povo para andar com ele, mas o andar com Deus implica em nós andarmos sempre em santidade, porque Deus é santo, ser de santos como eu sou santos. Então nós terminamos dizendo assim, a vida espiritual de um homem consiste em andar com Deus e ser bênção na vida daqueles que passam no nosso caminho. Quantas pessoas que passam no seu caminho? E você só vai poder ser bênção a ela se de fato você for alguém que aprendeu a andar com Deus. E lá nós terminamos com o verso de Miquéias, capítulo 6, verso 8, que diz assim, Ele já te mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Essa foi a parte 1 da mensagem. Se você que nos recebe na sua casa, ou se você que está aqui e não assistiu, vá ao nosso canal do YouTube, Vida com Vida News, e assista. Reveja essa mensagem para que você possa ali entender toda aquela caminhada de Deus através do Antigo Testamento. Mas agora nós podemos, temos a oportunidade de avançar e eu quero lhe convidar a caminhar comigo através do Novo Testamento. a caminhar passo a passo através do Novo Testamento para nós entendermos como é que Deus escolheu caminhar com os homens na Nova Aliança. E a Palavra de Deus, ela nos fala de um Cristo que antes de encarnar, recebeu ou teve o seu caminho preparado por João, o profeta, por João Batista. A encarnação do Deus Filho, ela é precedida da vinda de João Batista. E a missão de João Batista é preparar o caminho do Senhor. Mas é interessante, porque desde lá do profeta Isaías, e Marcos repete, dizendo que essa voz que clama do deserto, diz assim, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E quando nós falamos de João Batista, eu acho que dos quatro evangelistas, Lucas é quem aborda com mais carinho, Lucas tem toda uma preocupação com o nascimento de João Batista, e ele descreve com muito carinho, e ele faz menção dos pais de João Batista, que já eram velhos, já naquela ocasião possivelmente não geravam filhos, mas Deus manifestou um milagre na vida deles, e deu a eles exatamente esse grande homem, aquele que Jesus vai dizer que dos nascidos de mulher, ele foi o maior, porque ele fecha todo o ciclo profético que começa desde Moisés até João Batista, profetizando a vinda do Messias. João foi o último a profetizar acerca da vinda do Messias, e naqueles dias ele chegou. E quando Lucas faz menção aos pais de João Batista, Zacarias e Isabel, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que ambos eram justos diante de Deus, olha lá, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Na plenitude dos tempos, Jesus nasce, e quando Jesus vem, Jesus vem não mais para preparar caminho, mas para ser o caminho. nós sabemos, Samuel repetia aqui para nós, Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não por Jesus Cristo. Não é verdade? Ao iniciar o ministério, o que nós vamos ver é Jesus andando para cá e para lá. Nós vemos Jesus descendo ao Jordão para ser batizado exatamente por João Batista. depois nós vemos Jesus sendo levado, caminhando, andando até o deserto para ser tentado pelo tentador. Depois nós vemos Jesus andando pela Galileia, chamando seus discípulos para serem agora pescadores de homens, de almas. Então diz o Evangelho, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, venham andar comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Que lindo. Agora com Jesus, o que aqueles homens mais fazem é andar para todos os lados. A Bíblia diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Eles andavam agora por Caná da Galileia vendo Jesus transformar água em vinho. Eles andavam por Cafarnaum vendo Jesus libertar pessoas possessas de espíritos e demônios. Eles andavam por Bethsaida vendo Jesus curar a sogra de Pedro. Eles andavam por Samaria vendo Jesus transformar a vida daquela mulher samaritana. Eles andavam por Jerusalém vendo Jesus curar no tanque de Bethesda. Vendo Jesus sendo ali confrontado por todos aqueles sacerdotes. O que aqueles homens mais fizeram durante três anos foi andar com Jesus. Foi caminhar com Jesus. e não é em vão que Jesus diz para eles não é verdade que o dia tem doze horas. Então ele ensina dizendo assim se alguém andar de dia se alguém andar com Jesus não tropeça porque vê a luz deste mundo mas se andar de noite se andar sem a presença do Senhor como Caim andou sem a presença de Deus a palavra do Senhor diz tropeça porque nele não há luz até sobre as águas eles viram Jesus andar e interessante que um deles não é pastor Marcos até andou com Jesus se arriscou a andar sobre as águas porque era um pouco mais ousado do que os demais então diz a palavra assim então Pedro disse se é o Senhor mesmo mande que eu vá até aí andando andando sobre as águas Jesus disse venha e Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi até Jesus é lindo porque você vê esse povo andando de um lado para o outro você vê que durante três anos quando Jesus andava ele chama esses homens e esses homens se dispõem a andar com ele por toda aquela região e naquela caminhada entre a Galiléia e Jerusalém entre Jericó e o templo entre o mar e Samaria entre toda aquela região o que esses homens estavam tendo de verdade era oportunidade eu diria que o grande privilégio de andar com o próprio Deus aqui na terra você imagina andar com Deus aqui nesta terra quando as pessoas visitam Israel elas normalmente contam são muito impactadas porque elas vão passando por lugares históricos em que o registro bíblico anuncia e diz que Jesus de fato passou por aquele lugar e você imaginar que os pés de Jesus pisou aquele chão você imaginar que os pés de Jesus passou por todos aqueles lugares aquilo é algo que nos toca evidentemente então você imagina nesses dias esses homens andando com o próprio Senhor Jesus Cristo e é interessante porque o que é que eles estavam nessa caminhada aprendendo ou reaprendendo eu creio que eles estavam reaprendendo o padrão do Éden eles estavam reaprendendo a andar com um Deus que estava agora mostrando a eles qual é o verdadeiro padrão de caminhada que o homem deve estabelecer com Deus e isso fica muito claro quando João Batista ou seus discípulos indagam Jesus a palavra de Deus diz assim resposta ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo agora anote o padrão do Éden os cegos veem os coxos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço certamente não há motivo de tropeço em Jesus e nós podemos falar com toda convicção Jesus é o modelo do Salmo 1 aquele que a Bíblia chama de bem-aventurado quando diz que ele não anda no conselho dos ímpios que ele não se detém no caminho dos pecadores e que ele não se assenta na roda dos escarnecedores andar com Jesus é copiar o modelo é andar com um Deus que não se detém em caminho de pecadores que não se assenta em roda de escarnecedores mas pelo contrário quando é indagado ele responde e diz vejam os cegos vêm os coxos andam os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus esse é o resultado quando nós andamos com Deus três anos esses homens andaram com Deus e sem perceber eles estavam reaprendendo o padrão de santidade do Éden mas eles veem mais eles veem Jesus andando agora para uma cruz mas não para aí ao terceiro dia eles vão olhar e eles vão ver Jesus andando para fora do túmulo andando para fora daquele lugar de morte porque a palavra do Senhor diz que a morte não pôde contê-lo a morte não pôde detê-lo e depois de ressuscitado nós vamos ver Jesus andando quarenta dias com os seus discípulos são quarenta dias em que Jesus está passando a eles as últimas instruções e finalmente Jesus dá a eles a grande instrução talvez a mais importante de todas elas dizendo a eles portanto vão e façam discípulos de todas as nações e não há como você fazer discípulos de todas as nações se você não andar se você não sair para fora se você não cumprir o id se você não for ao encontro dos pecadores se nós não anunciarmos o evangelho ele diz andem batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês ou seja ele está dizendo eu ando com vocês eu estou junto com vocês e nós sabemos as escrituras são muito claras não é apenas um dia não é apenas uma hora não é apenas um momento não é como no antigo testamento que Deus vinha tomava aqueles homens usava aqueles homens e depois saia não a palavra de Deus nos assegura todos os dias até o fim dos tempos o senhor está aqui passando por essa igreja e te convidando e dizendo a mim a você eu quero andar com você até o fim dos teus dias eu quero andar com a minha igreja até o último dia até o grande dia então Deus está passando a esse lugar e está fazendo um convite a todos nós para nós andarmos com ele para nós estarmos sempre na dependência dele e a ordem quando ele acende ao céu ele diz a igreja permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e aquela igreja precisava de poder aquela igreja precisava ser revestida do alto porque aquela igreja ia andar muito aquela igreja foi chamada para ser martírios ela foi chamada para ser testemunha vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém em Judeia em Samaria e ele estava dizendo agora até os confins da terra aquela igreja ia andar aquela igreja precisava se revestir aquela igreja precisava do poder do Espírito Santo e quando esse Espírito Santo de Deus desce sobre aquela igreja aquela igreja agora aprende a andar cheia do Espírito aquela igreja agora aprende a andar em amor aquela igreja agora aprende a andar como Jesus andou então diz as escrituras ora como recebestes Cristo Jesus e eu creio que aqui olhando para essa igreja linda eu vejo tantos irmãos que um dia receberam Jesus no seu coração que um dia entregaram a sua vida a esse Deus maravilhoso então a palavra de Deus fala a todos nós que já recebemos Cristo Jesus o Senhor a Bíblia nos anima dizendo assim assim andai nele nele radicados e edificados e confirmados na fé tal como fostes instruídos crescendo em ações de graça e essa igreja tão linda que andou com Jesus que viu Jesus andando para cá e para lá e fazendo tantos milagres que aprendeu a esperar no Senhor até que do alto fosse revestida de poder essa igreja agora que se move de um lugar para outro a Bíblia fala que as pessoas iam para as ruas botavam o seu leito na expectativa de que aqueles apóstolos Pedro passando a sombra pudesse refletir sobre eles e eles pudessem ser curados esses homens agora que andam cheios do Espírito Santo andaram por essa terra fizeram discípulos que também andaram por essa terra chegaram aos nossos dias nós andamos nesse caminho mas eu quero te lembrar que um dia essa igreja que o Senhor vem buscar essa noiva linda ela vai andar num lugar maravilhoso num novo céu e numa nova terra em que a Bíblia fala que as ruas são de ouro e de cristal nós terminaremos toda essa jornada que começou lá no Éden nós terminaremos num novo céu e numa nova terra andando em eternidade com o nosso Deus então quando nós olhamos para as escrituras do começo ao fim nós podemos dela extrair uma grande narrativa há uma outra ocasião eu comentava com vocês e dizia se alguém te perguntasse do que trata a Bíblia e você poderia hoje responder para ela e dizer uma das coisas que a Bíblia trata é convidar o homem para andar com Deus é chamar o homem é mostrar e nos revelar como Deus sempre desejou andar conosco Deus te convida hoje para andar com ele um dia essa igreja vai andar no céu um dia essa igreja vai andar em ruas de ouro mas enquanto esse dia não chega essa igreja precisa andar cheia do Espírito Santo essa igreja precisa andar como andou a igreja primitiva batizando como no Pentecoste quando três mil almas se converteram essa igreja precisa andar curando paralíticos essa igreja precisa andar em todas as direções não tenho ouro não tenho prata mas o que eu tenho de graça eu te dou em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda essa igreja precisa andar cheia do Espírito Santo essa igreja que precisa continuar andando na perseverança da doutrina dos apóstolos essa igreja que precisa continuar andando na comunhão no partir do pão nas orações essa igreja que precisa continuar se reunindo no templo como nós estamos reunidos hoje e de casa em casa como nós nos reunimos durante a semana quando nós nos encontramos nos nossos pequenos grupos essa igreja que precisa continuar anunciando o evangelho pregando aos pobres socorrendo os necessitados trazendo aqueles porque todo aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus está morto é um miserável e precisa conhecer a casa de pão precisa conhecer aquele que tem o verdadeiro pão da vida aquele que tem a verdadeira água da vida aquele que nos sacia e mata nossa fome essa igreja que precisa continuar andando nesse caminho com Deus ela precisa se encher do poder do Espírito Santo então quando nós olhamos a luz de todos esses versos e eu não quero me estender pregando porque eu quero me estender orando eu quero me estender clamando para que o Espírito Santo de Deus encha essa igreja há uma necessidade vital nos nossos dias da palavra e do Espírito nós precisamos do Espírito Santo nós precisamos do poder do Espírito Santo nós precisamos voltar a viver aquilo que a igreja sempre viveu esta igreja eu não estou aqui desde o começo mas quantas vezes eu ouvi do pastor Júnior e de outros irmãos nos dizendo como essa igreja ela iniciou os seus passos e quantos milagres Deus aqui operou quanto poder Deus aqui derramou os cultos hoje nós fazemos cultos rápidos mas pastor Júnior está aqui me contava que os cultos nessa igreja demoravam duas três quatro horas porque o poder de Deus descia sobre ela e ninguém queria ir embora da igreja o poder de Deus vinha e se manifestava e ninguém queria mais sair desse lugar e a igreja foi sendo marcada por esses sinais e esses sinais precisam voltar a esse lugar esses sinais precisam ser derramados entre nós esses sinais esse poder esse fogo essa unção precisa voltar a esse lugar aqui então nós podemos terminar a mensagem relembrando aquilo que nós começamos dizendo a vida espiritual de um homem consiste em andar com Deus e ser bênção na vida daqueles que passam no seu caminho e as escrituras diz assim e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus na mensagem da semana passada nós fizemos cinco reflexões que eu posso dizer a você elas continuam válidas para a mensagem de hoje desde o início Deus escolheu andar com o homem Deus chama o homem desde o jardim do Éden Deus passava para que o homem pudesse entender o que é Deus caminhar com o homem nós vimos na semana passada e serve para esta mensagem de hoje como é difícil uma pessoa que caminha na força do braço na força da sua carne como é difícil uma pessoa que caminha sem a presença de Deus e as pessoas normalmente caminham sem a presença de Deus porque o pecado afasta a presença de Deus da vida delas nós vimos o exemplo de Caim alguém que andou sem a presença de Deus por isso foi fugitivo e errante nós dissemos semana passada como nós precisamos ser cuidadosos com a nossa vida pessoal com a nossa vida particular porque Deus ele sonda os segredos da nossa vida e não pode haver nenhuma sujeira no nosso arraial não pode haver nenhum tipo de pecado na nossa vida pessoal nós dissemos na semana passada que a vida espiritual de um homem não pode ser medida pelos títulos que ele recebe não pode ser medida pelo dinheiro que ele ganha não pode ser medida pelos bens que ele possui porque todas essas coisas elas são boas quando bem aproveitadas mas se você não tiver cuidado elas ofuscam a glória de Deus e muitas pessoas se escondem atrás disso para mostrar como Moisés que ele punha o véu para que dando a entender de que a presença de Deus ainda estava sobre a vida dele e nós dissemos por último como é necessário que nós sejamos zelosos com o nosso chamado porque nós dizíamos não é o dom que nós recebemos não é o conhecimento que nós adquirimos e nem é muitas vezes a posição que nós ocupamos que traz a presença de Deus mas é a presença aprovadora através de uma vida de santidade que faz com que a unção venha que faz com que o poder de Deus se manifeste então igreja um dia nós andaremos em ruas de ouro em ruas de cristais mas até esse dia chegar nós precisamos andar em espírito nós precisamos nos encher do espírito nós precisamos buscar a presença desse Deus do espírito Obrigado.